Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E gente, no vídeo de hoje vai ser um tutorial assim de uma make mais conceitual, digamos. Bom, eu estava passeando pelo Instagram aí e acabei parando no vídeo de uma gringa. E esse videozinho do Instagram não é da maquiagem, ela estava fazendo um penteado lá no cabelo, mas o que me chamou a atenção foi a maquiagem dela. E eu tentei tirar uns prints pra vocês poderem ver, vai estar aqui. Eu achei muito, muito, muito lindo, diferente assim, então eu resolvi trazer. Não sei se vai dar certo, porque eu não tenho um pincel que seja assim, né, muito fininho pra poder fazer, bonitinho. Mas eu vou tentar. E aí eu tô muito animada, eu estava muito ansiosa pra poder gravar esse vídeo e ver como que vai ficar o resultado. Então, se vocês já gostaram, já deixa o like de vocês aqui no vídeo e agora bora lá. A minha pele já está pronta, que eu já dei aquela adiantada, porque já tem vídeo aqui no canal. Deu ensinando como que faz a minha preparação de pele. Então, eu já dei aquela adiantada e não quis mostrar aqui. Então, se você ficou curioso pra saber, vai nos cards, que eu não passei o lado. Mas eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo também, tá bom? E pra começar, gente, eu peguei aqui o meu delineador. E eu tive uma ideia genial. Eu tenho, gente, essa cadetinha delineadora, que ela tá meio sequinha, sabe? Ó. Ih, meu Deus, tá funcionando. Então, gente, eu tenho essa cadetinha aqui. Do nada resolveu funcionar. Eu ficava com dó de jogar ela fora, entendeu? Porque ela tava ainda saindo uma raspinha ali. Só que aí eu peguei agora e ela tá funcionando. Mas eu vou usar ela pra fazer o esboço, tipo uns chisquinhos. E vou terminar pra dar acabamento com esse chanfradinho. E eu espero que dê tudo certo. Esse delineador aqui é em gel. Então eu vou diluir um pouquinho ele, porque ele tá bem sequinho. E vamos começar, já estou nervosa. Gente, pra começar, o que eu fiz? Eu peguei minha canetinha e sujei a pontinha dela com o delineador em gel, porque ela tá meio sequinha. Não sei por que ela funcionou aqui naquela hora. Então eu já fiz o teste aqui, olha. E deu certo eu pegando com a pontinha dela o delineador em gel. Então eu já vou começar traçando aqui uma linhazinha pra fazer o gatinho. E eu vou fazer dos dois ladinhos. Tentar sempre igualar na altura. Pronto, fiz aqui já o primeiro tracinho do gatinho. E não sei se eles ficaram exatamente assim na mesma altura, mas tudo bem. Tô pegando aqui, ó. E agora eu vou começar traçando, tipo... Tá vendo aqui essa linhazinha que o meu côncavo faz? Eu vou fazer um pouquinho acima dela, porque se eu fizer bem nessa linha, conforme eu abro o meu olho, não vai aparecer. Então eu vou fazer um cadinho aqui em cima, ó. E vamos ver se isso vai dar certo. E olha o esbocinho como ficou. Dei mais uma puxadinha. Ai, espero que dê certo agora do outro lado. Ai, meu Deus. Já fiz diferente um do outro. Olha lá, droga. Gente, deu meio ruim esse olho aqui, entendeu? Porque esse aqui ficou mais alto, o outro ficou mais baixinho. Então eu gostei mais desse aqui. Depois que eu preenchi os pontilhados, eu gostei mais desse lado. Então eu vou tentar fazer igualzinho desse lado aqui de novo. Acho que agora foi, gente. Olha só. Agora eu vou preencher direitinho. Eu ia usar o pincelzinho, mas eu tô com medo de fazer cagadinha com ele. Então eu vou continuar usando a canetinha. E agora, com muita calma, muita delicadeza, eu vou preenchendo, deixando ele bem certinho. Porque pode ver que tem uns borrõezinhos, tá vendo? Então agora eu vou tentar ajeitando ele sem engrossar muito, tá? Porque senão vai ficar meio esquisito. Quando vai chegando aqui no inicio do olho, ele vai ficando com um tracinho mais fininho. Então eu tô tentando vir já suavizando. Aqui desse lado eu tive um borrãozinho. Então depois eu vou vir com o corretivo pra dar uma corrigidinha. E agora falta traçar aqui o delineado normal. em cima aqui do olho, né? Gente, eu fiz isso. Eu, o que foi? Gente, olha como tá ficando. Não tá ficando fofo. Ai meu Deus. Agora eu vou corrigir aqui os meus errinhos. porque, né, ele tem que ficar perfeitinho. Então eu vou vir aqui com o leda. Eu vou vir com o corretivo. E, gente, tá quase pronto. Olha só que coisa fofinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar a máscara de cílios, colar os cílios postiços. E a gente vai fazer só um detalhezinho aqui no cantinho da lágrima. E já está finalizada. Eu estou... Gente, eu achei tão legal. Pronto. Passei a máscara de cílios. Já colei os cílios postiços. E assim, tá tudo mal colado. Mas vai ficar assim mesmo. E aí, gente, agora vamos para o passo final aqui do nosso olho. Tô vindo com esse pincelzinho aqui. Que é também um linguinha de gato. E vou vir nesse dourado. E pronto, gente. Aqui no arquinho da sobrancelha eu já estava com um pouquinho de iluminador. Que foi o mesmo que eu passei no rosto. Que foram esses doisinhos. E eu achei que ficou muito fofinho. Agora eu vou passar o batom. E eu vou tentar, já que o olho tá meio diferentão, assim. Eu vou usar, tentando fazer uma misturinha com esses dois. Tipo, um degradê. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou passar esse, se não der certo. Gente, foi isso. O que vocês acharam da make? Me contem aqui nos comentários, gente. Eu adorei. Ai, eu amei. Ai, gente. Por que eu não fiz esse vídeo antes? Eu estou apaixonada. É super diferente. E, ai, gente. Fica lindo. Super delicadinho. Vocês gostaram? Eu amei. Ai, gente. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aqui. Tá bom? Que é muito importante pra mim. Pra eu poder saber se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou colocando. Se vocês tiverem alguma ideia aí. Deixem aqui nos comentários pra mim ver. Que aí qualquer coisa eu gravo. Tá bom? E, gente. Me siga lá nas redes sociais. E eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E passando aqui pela tela. E, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Olha só.